E frequentadores da praia do Peró, em Cabo Frio, foram surpreendidos com uma certa quantidade de lixo deixada na areia. Mas desta vez foi por um bom motivo. É o que você vai acompanhar agora na reportagem da Suelen Rodrigues com imagens do João Paulo Cardoso. O lixo deixado aqui, desta vez, é proposital. A ação faz parte de uma campanha do Projeto Albatroz, patrocinado pela Petrobras, em parceria com o programa Bandeira Azul. Que certifica praias com condições ideais para banho, acessibilidade e segurança. O objetivo aqui é alertar sobre o consumo consciente. A proposta é oportunizar um momento de reflexão para os usuários de praia sobre os nossos hábitos de consumo. Por que a gente consome da maneira que a gente consome? Por que a gente consome tanto? Será que a gente precisa? Então a gente fez algumas provocações ali, aqueles lixos ali tão propositalmente mesmo. Para a galera sentar, ver, se incomodar com isso. E a partir desse incômodo a gente trocar uma ideia, ver o que a gente pode de repente mudar no nosso hábito diário. O lixo, além de poluir a praia, agride a vida marinha. Esta tartaruga foi encontrada por um banhista na areia, bastante debilitada, provavelmente por ingestão de plástico. A atividade ambiental faz parte de um cronograma de ações para que a praia mantenha a certificação internacional. Só existem nove praias no Brasil com a certificação da bandeira azul. No estado do Rio, a Praia do Peró é a única. Além das ações de conscientização, a manutenção do selo ambiental depende do cumprimento de 34 critérios. Entre eles, a segurança. Para isso, vai ser criado um pelotão especial envolvendo guarda municipal e marítima, além da fiscalização de posturas. Na semana passada fizemos uma reunião para ajustar pontos específicos da ação, não só das três forças, mas de todas as pastas que estão envolvidas direto ou indiretamente dentro da certificação bandeira azul. E nessa reunião, nós identificamos a necessidade de criarmos uma força especial, tanto com a guarda municipal, quanto com a marítima ambiental e também a posturas, para que a gente, em pontos específicos, através de uma estratégia determinada, e aí vai desde a parte de fiscalização, na parte de ordenamento de trânsito, como também questão de horários, que essa fiscalização vai estar atuando dentro da orla. E com isso, a gente vai formar uma força tarefa, vai formar um grupamento envolvendo todo mundo, para trazer uma segurança ainda maior para os turistas, para os moradores, para os comerciantes, para que todos percebam e tenham a sensação de segurança quando chegar à Praia do Peró. O Batalhão Especial deve começar a atuar no início de fevereiro em um local próximo à praia. Esse centro de integração, de operações integrado, ele vai servir como uma base de apoio para que a gente consiga, de uma forma mais organizada e mais ordenada, ter um local onde sirva, inclusive, de referência para as pessoas que nos visitam. E, a partir daquele local, nós vamos despender todas as demandas para que a gente possa ter aí uma orla e uma Praia do Peró e Praia das Constas, enfim, em volta, de uma forma bem mais organizada e bem mais centralizada com as suas ações. É isso aí, é tudo que o morador, o veranista, o turista deseja. A Cabo Frio começou essa alta temporada aí com os incidentes ali na areia que acabam afastando o veranista e até mesmo o turista, que é quem vai levar o dinheiro para a cidade, que vai aumentar a arrecadação. Então, tem que tratar muito bem, pelo menos manter as aparências. Ou seja, a gente sabe que Cabo Frio, ela vive, a sua maior parte, do turismo, que tem os problemas crônicos na área, lá na periferia, que a gente mostra aqui com frequência no balanço geral. Mas, nesse ponto aí, pelo menos deixar aí a área onde o turista vem, para que fique tudo tranquilo, garantindo a segurança de todos que frequentam a região. E a Praia do Peró sai na frente aí com esse trabalho de conscientização. Uma...